Bom dia! Que nossa sexta-feira possa ser cheia de luz, muita paz, muita perspectiva de dias melhores, porque só assim podemos vibrar positivamente que as coisas vão melhorar tudo dentro do seu tempo, tudo dentro da sua hora e com certeza no tempo de Deus, porque tudo nesse mundo e nessa vida é no tempo do Pai, Deus Criador do céu e da terra. Que assim seja, graças a Deus, boa sexta-feira, bom sábado, bom domingo, abençoado para todos nós.